O Brasil alterou a definição de terrorismo como prevenção de possíveis acontecimentos das Olimpídias desse ano. Pode nos explicar qual é a definição e como essas alterações podem nos afetar? A definição que foi aprovada recentemente no Senado, ainda não tinha tempo de analisar. Eu realmente no ano passado participei em vários eventos em Brasília para discutir as outras definições que foram na época apresentadas pelo Congresso Nacional. A nova definição, consegui dar uma olhada rápida, parece ser uma mistura com elementos que devem criar medo na população, mas tipicamente os elementos do crime e do genocídio. Eu não exatamente entendi o que o legislador quer dizer com isso. Eu critiquei na época a tentativa de realmente definir de uma forma geral o terrorismo, que não existe o terrorismo. Existem vários teorismos. Eu estava convidado pelo Ministério Público para publicar isso na revista informativa do Senado, para discutir as obrigações internacionais para criminalizar o terrorismo. Então, esse cara é um fato. O Brasil gosta de ratificar convenções internacionais e somente depois começa a pensar quem de mudar agora a minha legislação interna sim ou não. Então, existem, somente no livro Universal, somente 14 convenções anti-terroristas, que não criminalizam o terrorismo por si, mas, por exemplo, o sequestro de aeronaves, atentado a bombas, terrorismo com armas de destruição em massa, terrorismo nuclear sobretudo, terrorismo contra pessoas que são diplomatas, outros representantes do Estado, terrorismo marítimo, uma série realmente de atos específicos que devem ser criminalizados. Então, claro, essa obrigação existe para o Estado brasileiro, mas todas essas convenções, na verdade, falam do terrorismo internacional, que tem uma dimensão transnacional. Com essa razão eu falei, sobretudo, que se você vai optar com um conceito geral do terrorismo, que não tem algum vínculo com o exterior, você vai fazer o quê? Você vai supor que existe também um teorismo brasileiro ainda, após toda essa experiência com a literatura militar. E a gente sabe que nós temos uma justiça que às vezes é bastante tenenciosa, por exemplo, também na aplicação da nova lei contra o crime organizado. Às vezes temos procuradores que agem de uma forma, eu diria imprudente, classificando atos, que são sim atos de violência, como terrorismo. Ok, terrorismo muitas vezes é considerado simplesmente como violência política. Então, a diferença entre o terrorista e o criminoso comum, ele usa a violência para, geralmente, para adquirir algumas reivindicações. O terrorista social revolucionário quer chamar a atenção da classe trabalhadora e lutar contra o sistema capitalista, acabar com o governo que foi instalado pela classe do capital. O terrorista nacional revolucionário, ele quer criar um próprio Estado para ser o grupo étnico. O terrorista religioso, ele quer, bom, isso é um tema mais abrangente ainda, ele quer, talvez, criar um Estado islâmico, ou, ou, ao menos, quer que os Estados ocidentais se tirem nas suas comunidades. Então, ele usa a violência para chamar a atenção. O terrorista, na verdade, ele acredita que luta a favor de outras pessoas, ele não quer se enriquecer. Inclusive, o terrorista religioso, ele vai, inclusive, sacrificar a sua própria vida muitas vezes para dizer, olha, que o mundo ocidental parece ser o valor mais alto que a gente tem. A vida. E o renúncio. Eles usam a violência na mídia, não? A mídia, o terrorismo é uma estratégia de comunicação. Eles usam a mídia, não? Para mostrar que eles respeitem nenhuma, ou seja, nenhum dos nossos valores mais fundamentais, comunicar isso ao povo. E, assim, demonstrar que eles são atores políticos. Agora, no cenário brasileiro, nós temos muitos movimentos sociais. Movimentos sociais existem, vocês não precisam agora concordar com todos os atos que eles praticam, mas eles existem, não? Porque não existe uma representação dentro dos partidos políticos para as suas reivindicações. Então, cada movimento social tem a sua legitimidade e existe uma razão para o seu surgimento. Existem, claro, essas ocupações que são, tecnicamente, são ilegais. A ocupação é a unidade de propriedade e, às vezes, quem sabe, existe destruição de propriedade, plantações de frutas, tratoras, etc. Porque o movimento inteiro são alguns indivíduos que se radicalizaram, que movimentos não são sempre milhares de pessoas. O MST tinha quase um milhão de membros, na verdade. Então, esse movimento teorista, que uma parte vai, com motivos, através políticos, aplicar essa violência. Como prevenir que esses grupos, podem ser também estudantes, que vão se manifestar a favor da discriminação, ou seja, da maconha, etc., serão tratados como terroristas. Então, isso eu considero muito perigoso no cenário brasileiro, mas não cresceu também o fato de que existem obrigações internacionais que o Brasil não deve violar. Na verdade, ele sim se preparar para os Jogos Olímpicos, porque, eu sou alemão, os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, houve realmente um atentado contra os atletas israelenses, e a polícia, o Estado alemão, não foi suficientemente preparado para lidar com isso. Nós temos, hoje em dia, um cenário realmente global. Os Jogos Olímpicos e o evento executivo, ou seja, a mídia estará em todos os países, transmissões ao vivo, e assim temos determinada singularidade. A gente não pode viver nada, e pode dizer que aqui isso não pode acontecer. Você tem que preparar a mídia agora também para, na verdade, para uma possível atuação teorista. Porque, como falei, o teorismo é uma estratégia de comunicação. Eles usam o ato para chamar a atenção. Primeiro dizer para um grupo, a gente nega os seus valores, os seus são nossos inimigos. Mas, ao mesmo tempo, para chamar a atenção dos possíveis simpatizantes. Para, primeiro dizer, gerar aplauso, isso foi merecido, o 11 de setembro, os Estados Unidos provocaram isso mesmo, então, aconteceu. E, assim, recrutar mais membros para se tornar, não simplesmente de um grupo que precisa atuar na clandestinidade, mas consegue enfrentar abertamente o Estado, como aconteceu no Afeganistão. Enfim, aconteceu a guerra, que resultou na detenção, inclusive, de crianças que foram transportadas para a contábil. Então, a mídia tem um papel fundamental em transportar tudo isso. Uma das regras mais básicas é que a mídia não deve dar palco para os terroristas, não deve entrevistar, porque é exatamente isso que é o que eles querem. A mídia deve ser, deve manter a distância, mas eu não sei até que ponto existe agora esse treinamento de jornalistas para os Jogos Elímpicos do Brasil. Tchau.